Oi pessoal, tudo bom? Hoje tá aqui com o Riki. Oi! Hoje a gente vai gravar o desafio. Quem sou eu? É um aplicativo grátis que você pode baixar no seu iPhone, sei lá. Na App Store, acho que no Google Play, eu não sei, mas acho que pode ser também. No seu celular, é bem legal. E como é que é? Você clica aqui, jogar. E aí tem vários tipos. Categorias. Celebridades, cinema, ritmos musicais, animais, muitas coisas. Tipo, lendas do esporte, que eu tentei fazer, mas não sabia. Então a gente vai escolher uma categoria. Vamos começar por... Crianças, né? Não. Vamos no criança, depois trabalho, depois animais, eu acho. Tá bom. Crianças. Para, crianças. Deixa eu começar. Vai. Tá bom. Motorista? Quase. Taxista. Táxi. É um filme. É tipo... É uma menina loira que tem um coelho falante, tem um cartoleiro maluco. Ali são as quais da maravilha. Sei lá qual é o nome. Vai para o espaço. E ele usa aquele capacitão... E pisa assim, não sabe? Não. Astronauta. É coisa de dentro do... da pele. Sangue? Não. Osso? É. Planta. Uma planta bem grande com folha. Isso. É tipo um negócio que fica no mar, assim, de caracol. Caramujo. Tipo essas coisas do mar. Que a gente pega. É. Leão. Isso. Não sei o que que era. Ok. O que era? Acertou seis. Tá bom. É um filme que o pai fica procurando peixinho. Nemo. É esse. Tem que mostrar pra mim. É a cor da sua blusa. Branca. Não sei o que é esse. Ah, é que a menina bebe e ela fica encolhida. É isso. Depois da galera disse. É um monte de pinguins. São quatro pinguins que são agentes secretos. Could be penguin? Não sei. Não. Ela tá com cara. É... O que é isso? Fala, fala. É um verbo. Tomar. Beber. Isso. É... É um bicho que as pessoas comeram e ficaram com ebola. Macaco? Não. É morcego? Sim. Sim. É um cara que ele tem, tipo, uns pregos, assim, que é... Pregos que tem? Isso. É prego? Não sei. É um negócio que você senta, assim, sei lá, nos Estados Unidos, você coloca assim. Cadê de choque? Não. Não, você coloca assim, aí você sobe numa moto, assim, de... Não sei, não sei, não sei, não sei. Ontem é a russa. Bum. Seis. Eu não sabia o que era a Miss Pinguina, mas é isso, cara. Seis! Ai, patou, Carol. Tá bom, mas vamos fazer outra. Acho melhor de criança, mas é da gama. De criança? É mais fácil pra gente. Tá bom, então. A gente é... 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 A gente é a criança de novo, porque é... A gente é a de criança. Pou, pou, pou! Arma? Preso no nome da lei! Delegacia? Policial? Isso! Ursa? Do mar, bem grandão, maior do mar. Ah, baleia. Isso! Onde tem o Mickey? A casa dele? Não, onde fica o Mickey? Onde tem montanha-russa? Toca? Disney? Não, isso! Ah, é? É o... Não sei. Eu não sei fazer isso. É o... Um bicho que fica no... 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 Nos polos. Branco. Urso polar. Isso. Azul pequenininho, que você não... Uma touquinha e fala... Lá, 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 lá. Smurf. Isso. E eu não sei, eu não lembro. Ah, é aprender... Uma batata. Uma batata. É no seu nome de personagem. Um pedaulvira. É no seu nome de personagem. Meu. Isso! Malaga! Sua cor preferida. Vermelho. Isso. Cabeça. Oh, eu falei... Cabeça. Cabeça... Foi mal. Cabeça deu conta. Cadê? Aqui não. Eu acertei. Cabeça, eu falei. Se queira. Você acertou sete. Ai. Olha lá. É uma pessoa que ela... Que ela tem um monte de colchão. Não. Eu não sei descrever. Vai. É... O que? Pianista. Não. Tem piano. Teclado. Piano. Pum, pum. Brasileirão. Polícia. Tem. A coisa que é a mais bosta. Vermelho. Tomate. Sushi. Comida. Sushi. Doce. Brigadeiro. Não. Não sei. Scott? É. Macaco. Vai. Leão. É... É um negocinho assim que tem um M. Biquininho. Não sei. Eu mesmo... É. Nossa. Foi mal. Foi mal. Sabia. É um cara que ele voa no tapete mágico. É. Esqueci o nome dele. É... É um bicho que ele... É do São Paulo. Representa São Paulo. O time do São Paulo. Ah, Bambi. O cara que comeu e ficou com um ebola. É um morcego. É. O cara. É... É. É o verão. Dança. Não, balançar. Pera, tira esse negócio. Não dá pra tirar. Aqui, aperta no X. Isso. É, acerta certe também. É, o outro acertei, né? Que era a M&S. É. Então, oito. Então, agora a gente vai fazer da categoria de animais. Não sei. Tem um monte de... Tem oito patas. Oito pernas, assim. Aranha. No mar, no mar. Bem cabeçudo. Bem mole. Isso. Fica na... É tipo... É na Austrália. Tem uma cabeçona. Qual? Não, não, não. Não é na Austrália. Vai, vai, vai. É o patinho feio. Ele é branco. Cisnei. Isso. Não sei. É um lagarto que fica em comodo. Que parece um... Que solta fogo. Parece, mas não é. Parece que solta fogo. Lagartixa, dragão... É, dragão de comodo. Acertou. É um bicho que coloca nós na boca. Nós na boca. É, esquilo. Isso. Vai, vira, vira. Vai. Não sei. Macacão gigante que come perna. Ganhou. É um bicho que tem lã. Nas costas. A ovelha. Tá. Foi? Foi, foi, foi. Deixa eu dar um cansa na vinheta propaganda. Caimã. Nossa, caimã. Outra coisa. É, acertei seis porque tem uns negócios aqui que... É um narco. É um bichinho pequenininho. Um tipo um inseto que tem umas bolinhas brancas. É, é. Branca? É. Queijo vermelho. Isso. Vai. Clica assim na sorelha. Mosquito. Não. Ovelha. Não. Mono pica. Isso. É, um bichinho que de estimação que fica rodando assim numa bolinha. Vamos ver. Isso. Não sei. Ai, foi mal, foi mal. Descontei-se. O que tem lã nas costas. Ovelha. Que tem um desenho que ele é rosa. Peppa Pig. Não. Não? Não. Então não sei. Ai, é, é. Não sei. Pantera que eu jogo. Isso. Pantera. Pantera. É, não sei o que é isso. Vai, vai, vai. É um leão que fica no mar. Leão marinho. Isso. Sei lá o que é isso. Vai, 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 vai. Mostra pra lá. Não sabe? Ah, é um cachorro que fica babando. Bulldog. Isso. É um... Peixe, peixe. Nemo? Isso. Peixe. Então considera um peixe e desconta o outro. Para de conversar. Desconta um que fica oito. E o peixe que eu acertei, então conta. Então fica nove. Nove. Ah, eu quero acertar. Pica pau eu não acertei, né? Ah, foi aquele difícil. Você foi junto. Você foi junto. Então foi oito. Desconta isso. É, foi oito. Você foi junto. Num emul lá. Eita grande. E é isso. Esse foi um desafio. Que eu ganhei de novo. Mentira. Quem eu sou. Que é bem legal. Muito legal. Se vocês quiserem baixar aí no seu celular. Pode baixar o joguinho grátis. Bem legal. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo. Clique aí no gostei. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal. Se inscrevam, por favor. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.